Oi gente, hoje eu tô aqui, eu já vou pedindo desculpa porque eu tô muito emocionada, eu já chorei muito agora de manhã e eu tô aqui pra vir pedir ajuda pra um amigo meu, esse amigo meu, ele se chama Manuelzinho, ele tem 16 anos de idade ele nasceu com uma insuficiência, tem um nome que eu não consegui me lembrar agora que é um buraquinho que nasce entre os ventrículos e que normalmente esse buraquinho se fecha no caso dele não fechou, aos 10 anos ele teve que fechar esse buraquinho através de cirurgia e a partir disso colocar uma válvula mecânica, uma válvula na horta e ele fez essa cirurgia e foi logo depois dessa época que eu conheci essa família maravilhosa que é Manuelzinho, Lúcia e Carlos e eu sei basicamente tudo da vida deles, embora a gente nem se conheça pessoalmente, né? mas temos amigos em comum que conhecem eles e o que é que tá acontecendo? ele fez essa cirurgia aos 10 anos de idade e quando foi esse ano a válvula começou a dar sinais de que precisava trocar Lúcia, ela morava no Rio de Janeiro, foi onde ele fez essa cirurgia depois ela se mudou pra Guaratinguetá, nem sei pronunciar direito e hoje ela tá em Belém e ela ficou sem saber como é que ela faria mas nas consultas que ela fez lá em Belém ela conseguiu um médico que falou que operava, que tudo bem que teria que operar ou operava ou a válvula poderia, sei lá, o coração dele parar de uma hora pra outra e quando foi dia 14 de junho se eu não me engano, 14 ou 16 mais ou menos nessa dada Manuelzinho fez a cirurgia do coração foi uma cirurgia complicada, uma cirurgia difícil ele tem 16 anos mas gente, eu quero abrir um parênteses aqui pra falar desse menino quando eu conheci eles foi porque eles abriram uma loja na Divitai e eu conversava muito no inbox do Facebook com ele e quando eu descobri a idade que ele tinha eu não acreditava que eu tava falando com um menino, sei lá, de 11, 12 anos que me falava aquelas coisas eu fiquei assim não, até hoje eu fico impressionada com as coisas que ele fala pra mim o Manuelzinho é um garoto que é pura luz ele é impossível por onde ele passa que as pessoas não amem esse menino ele quer ser médico ele estuda muito é um dos meninos mais inteligentes da escola dele a própria diretora fez um vídeo gravando e falando isso ele é carinhoso ele é inteligentíssimo muito, muito, muito inteligente e ele fala umas coisas sabe? que vai direto pro coração da gente e eu não acho justo o tanto que ele tá sofrido e eu peço desculpa pra vocês estar jogando assim mas eu tô sem conseguir me controlar hoje 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 sim, ele ai, peraí, peraí eu nem consegui chorando que eu não vou editar esse vídeo eu quero botar ele direto direto pra vocês verem logo e se eu for editar vai demorar mas o que que aconteceu? o Manuelzinho fez a cirurgia ficou um tempão na UTI depois ele foi pra enfermaria e e depois ele teve alta com poucos dias pouquíssimos dias depois que ele teve alta ele teve uma hemorragia muito forte eles saíram de casa desesperados com o Manuelzinho sangrando muito perdendo muito sangue e e eu lembro bem de uma coisa que Lúcia me contou que ele estava banhado de sangue Lúcia que é a mãe desesperada e ele falava minha mãe tenha fé imagine o menino tá banhado em sangue vira pra mãe e manda ter fé e é sempre nessas palavras que eu que eu penso sabe? quando as coisas acontecem tá aí ele ele foi da emergência pro hospital ele teve que abrir o peito novamente aí foi a horta dele que rompeu e teve que fazer a cirurgia de emergência graças a Deus deu tudo certo abriu tudo ele ficou de novo na UTI foi pra enfermaria que é que aconteceu ele teve outra hemorragia a horta rompeu de novo aí ele volta pro senso cirúrgico ele abre o peito novamente quer dizer três vezes e eu acho que teve até a quarta vez que precisa fazer sei lá já tô até meio confusa com a quantidade dessas três eu tenho certeza e aí desde a última vez que ele fez a cirurgia que ele tá direto no hospital né e a gente só torcendo eu posto sempre no facebook como é que ele tá e aí sexta-feira ele teve alta de novo teve sexta-feira alta quando foi sábado Lúcia notou que tinha um calombo crescendo mais e quando foi ontem ele começou a ter hemorragia de novo foram pra uma emergência porque todo mundo sabe que nesse país as coisas acontecem tem que ir pra uma emergência né atenderam na emergência Lúcia passou a noite lá sentada num banco com ele hoje conseguiram vaga na UCA e e quando eu acordo agora de manhã de madrugada eu já tinha deixado mensagem pra Lúcia pra ir me dando notícias e aí eu comecei a ouvir os áudios de Lúcia e é por isso que eu tô assim porque eu sou mãe e eu e eu sei o quanto a gente sofre pelos filhos o quanto a gente quer ver os filhos bem gente eu vou contar uma coisa pra vocês que eu não tenho nem autorização tá mas eu vou contar pra vocês entenderem a situação eles não tem plano de saúde desde que Mandauzinho começou com a necessidade de operar eles estão basicamente sem trabalhar porque não tem condições é muito médico muito aí eles são artesãos eles fazem umas casinhas de lembrancinha que são lindíssimas trabalham com madeira estão sem trabalhar o dinheirinho que eles tinham acabou eles estão com esse filho assim é o que eu falo a ponto de morrer a qualquer hora era porque foi descoberto que Mandauzinho tem uma síndrome rara que eu não sei pronunciar o nome e eu não tô sabendo nada e depois eu vou botar as informações tudo a doença sei lá as coisas as coisas importantes que precisa saber e e eles estão sem dinheiro nenhum gente e eu eu só pensei que nessa hora eu não queria ser milionária sei lá pra eu poder ajudar então na verdade eu tô aqui pedindo ajuda porque Mandauzinho precisa urgente de um de uma geneticista e de um hematologista pra identificar a variação dessa doença que ele tem pra poder buscar o tratamento ele tá sendo ele tá sendo bem cuidado no hospital que ele tá ele tem um médico que é um médico muito humano eu sempre falo graças a Deus Deus botou esse médico na vida de Mandauzinho mas ele não é especialista nesse caso e Mandauzinho precisa de uma geneticista ele tá em Belém pra identificar exatamente qual é o tipo de doença que ele tem pra poder ter um tratamento porque ele não pode ficar em o que vai fazer três meses tem três meses ele já fez três, quatro cirurgias de abrir o peito ele já tomou sangue ele já começou a ter problemas na visão que eu como leigo imagino que seja por tanta anestesia geral que ele tem tomado e eu eu vou mostrar pra vocês aqui também eu não pedi autorização a Lúcia pra mostrar esse esse áudio mas gente eu eu ouvindo os áudios hoje de Lúcia não tem quem não se comorba com a situação dessa e que eu na verdade eu tô aqui eu tô pedindo ajuda quem conhece um geneticista quem conhece um hematologista sei lá quem pode ajudar essa família de alguma forma olha o áudio dela e assim agora estamos ele carros aqui né pensando de que forma onde como nós vamos fazer estamos sem raciocínio a gente não sabe né a gente tá orando pra Deus pra dar forças pra ele eu creio que o senhor não ia fazer Manelzinho passar por tudo isso assim porque Manelzinho tem tanta luz não é que sim assim que a gente eu creio Margarete que o o milagre de Deus é infinito né a presença de Deus na vida do Manuel é infinita então assim eu fico o senhor nos ajude mostre uma direção aonde que a gente vai pedir ajuda que médico que pode ajudar nesse país nesse mundo em algum lugar tem que ter alguém que ouça a gente que nos ajude que a gente não aguenta ele também não aguenta se você visse o rosto desse menino quando saiu aqui e lá no hospital ele tava com os livros dele aqui já planejando voltar ao colégio a gente falou pra ele esperar a gente precisa fazer alguma coisa porque não que o hospital não esteja fazendo mas neste ponto tá havendo um ponto de interrogação a gente precisa pedir ajuda fora mas aonde Margarete com quem de que forma pedir ajuda a alguém que possa nos ajudar que ouça a nossa história que conheça o anelzinho pra nos ajudar e aí quando ela falou isso eu fiquei pensando que eu tenho tantos seguidores vocês que são pessoas que estão ao meu lado que eu mostro as minhas coisas eu mostro a minha casa e eu eu nunca pensei que eu ia precisar fazer um vídeo desse e pedir pra vocês ajuda porque eu quero pedir dois tipos de ajuda um é sei lá compartilhar esse vídeo pra ele chegue aos ouvidos de alguma geneticista de Belém que possa ir lá ver o anelzinho e dar o diagnóstico um um hematologista porque ele tem tomado tanto sangue e as plaquetas dele estão super baixas e o que eu quero outra coisa que eu quero pedir gente eu sei que é complicado no mundo que nós estamos hoje todo mundo sem dinheiro todo mundo na luta e no corre corre é se alguém podia doar sei lá 10 reais pra ajudar essa família a ter um pouco mais de tranquilidade é com relação a dinheiro sei lá de repente se a gente consegue um bom valor é a gente consegue até pagar um médico particular pra ir lá dar uma olhada nele porque é eles estão sem dinheiro é quando eu falei pra Lúcia que eu queria fazer uma campanha pra ela de dinheiro ela falou a palavra dela foi Magret eu fico muito constrangida eu nunca precisei pedir nada a ninguém até essa idade ela tem 50 e poucos anos de idade eu falei Lúcia nesse momento acho que é um momento difícil pra todo mundo e não fique constrangido o que eu quero fazer é pra ajudar porque a gente sabe que se a gente tiver um dinheiro a gente tem mais facilidade de fazer as coisas infelizmente é assim e Manoelzinho ele precisa tomar um suplemento vitamínico porque ele tá muito magrinho que custa no mínimo 12 reais por dia Lúcia se desloca pro hospital duas, três vezes por dia pra ver Manoelzinho porque é só nos horários de visita ele precisa de uma alimentação é super especial e além de tudo isso eles estão sem dinheiro então o meu o meu vídeo é é que vocês compartilhem ele pra ver se algum médico ou se alguém conhece algum médico que possa ajudar essa família mais do que o outro médico que já tá ajudando mas na verdade é um especialista e se alguém puder doar 10 reais 5 reais sei lá qualquer quantia pra gente pelo menos dar tranquilidade pro combustível pra alimentação pra essa família eu vou deixar os dados aí é das contas inclusive vou colocar um link do PagSeguro o PagSeguro vai ser o meu e a conta que eu vou passar é a conta dela tá mas quem me conhece sabe da minha idoneidade é é ah nem sei mais o que falar só quero isso gente eu quero tô pedindo ajuda uma ajuda desesperada de uma mãe por outra mãe e por um menino maravilhoso e agora eu vou botar um vídeo aqui junto que é de uma pessoa que conhece eles pessoalmente que conviveu com eles eles inclusive já passaram a lua de mel desse casal já passaram junto que é a Thais e o Roberto né e eu pedi pra Thais falar um pouquinho porque como ela conhece eles pessoalmente ainda fica mais forte esse pedido que eu tô fazendo pra vocês então agradeço muito pra quem puder ajudar quem puder compartilhar quem puder indicar médicos tá desculpe desculpe eu tô muito emocionada e tem horas que não dá pra controlar o choro tá beijo Oi todo mundo tudo bem eu sou a Thais Ambiente da Thais e vim aqui falar um pouquinho de como eu conheci a Lúcia o Manuel e essa família maravilhosa deles a Lúcia estava de mudança do Rio de Janeiro pra Guaratinguetá e chegaram na minha casa em plena lua de mel então eles passaram a lua de mel com gente eles são maravilhosos e todos já estão sabendo do Manuelzinho o Manuelzinho é o dono do abraço melhor maior mais aconchegante desse mundo um coração enorme e nessa fase de recuperação eles vão precisar muito do nosso apoio então colabora com a gente colabora com essa família pra que eles possam passar por essa por essa fase assim o mais tranquilo possível e que o Manuelzinho possa ter a melhor recuperação e daqui a pouco tá por aí novamente encantando todo mundo sem tanto susto né um beijo pra todo mundo já obrigada pra todos que colaborarem puder dar uma palavra pra Lúcia pro Manuelzinho um abraço tudo tudo que vier que vier de bom coração será muito 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 bom pra eles Manuelzinho Manuelzinho Lúcia um beijo enorme pra vocês toda essa família linda batalhadora encantadora apaixonante que são vocês um beijo tchau